E aí galera, no Esportes daqui de hoje você vai conferir o que melhor rolou no Arnold Classic 2011 em Madrid, Memórias da Copa e um pouquinho do Salão Duas Rodas que aconteceu em São Paulo. Eu volto já, é rapidinho, fica aí. E aí você apaixonada por motos, pelo rompo dos motores, chega mais aqui. Você não pode perder essa matéria agora, o nosso repórter Fernando esteve no Salão Duas Rodas em São Paulo e trouxe um pouquinho do que melhor aconteceu pra você. Vai, Fernandinho! Você que gosta de emoção, conheça um pouco do Salão Duas Rodas em São Paulo. E aí você que gosta de emoção, conheça um pouco do Salão Duas Rodas em São Paulo. E aí você que gosta de emoção, conheça um pouco do Salão Duas Rodas em São Paulo. Show de bola a matéria, né galera? Agora eu vou chamar um break e vou deixar vocês com Maurício Sabará e mais um Memórias da Copa. É rapidinho, eu volto já! Olá, meu nome é Maurício Sabará e hoje falarei como prometi só na passada da Copa do Mundo de 1938 realizada na França. A seleção da Argentina recusou-se a participar desse Mundial, porque o regulamento foi oposto ao que tinha sido tratado no início, pois se em 30 foi na América do Sul e em 34 na Europa, em 38 tinha que ser na América do Sul. Sendo na França, a Argentina recusou-se a levar a sua seleção. Pela primeira vez nos Mundiais, o Brasil ia com uma grande seleção. Não havia como em 30 a briga entre paulistas e cariocas e em 34 entre profissionais e amadores. Dessa vez, o técnico Ademar Pimenta pôde levar a sua melhor seleção, destacando principalmente o grande centralvante Leônidas da Silva, na época jogando no Flamengo, já conhecido como Diamante Negro e Homem de Borracha. Outros destaques eram o zagueiro central Domingos da Guia, também do Flamengo, o ponta-direita Luizinho, Tim, Hércules, Patesco, Romeu Peritiari, Brandão, Martim, enfim, dessa vez uma grande seleção. A partida de estreia do Brasil foi contra a Polônia, um histórico jogo em que a seleção brasileira venceu por 6 a 5. Leônidas da Silva fez 4 gols nesse dia, e o atacante Wilmovski da Polônia também os outros 4. Nessa partida, houve um lance famoso de Leônidas, que ele marcou um gol descalço, pois estava um jogo com muita chuva, e ele teve que tirar sua chuteira e fez sem o juiz perceber do lance. A partida seguinte da seleção foi contra a Tchecoslováquia, um jogo muito duro, um empate de 1 a 1. Nessa partida, um lance famoso do atacante Perácio, que chutou muito forte e acabou machucando o cotovelo do excepcional goleiro Plânica. teve que ter um jogo de desempate, pois nessa época não havia prorrogação, e o Brasil passou na outra face. Quem o Brasil ia pegar no próximo jogo? A Itália campeã do mundo. Ademar Pimenta resolveu não escalar Leônidas, pois tinha certeza que o Brasil passaria e queria Leônidas inteiro na final. Uma história muito controversa, pois acho que Leônidas fez corpo mole, outros acusam que Ademar Pimenta errou. Enfim, a Itália venceu a partida por 2 a 1. E foi para a final. Quem fez o gol italiano, por final, foi o grande centroavante Piola. O Brasil, então, teve que se contentar com o terceiro lugar disputado com a Suécia, vencendo a partida por 4 a 2. E Leônidas, nesse dia, acabou até gastando a bola. A seleção italiana enfrentou a Hungria na final. O grande destaque húngaro era o atacante Sarosi, chamado de doutor devido à categoria do seu jogo. E a Hungria, mesmo antes da locomotiva húngara de 54, já era uma grande seleção. E a Itália foi novamente bicampeão do mundo, consagração do grande técnico Vitorio Pozzon. Pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo foi transmitida ao vivo no Brasil, por rádio, na famosa narração de Gagliano Neto. Semana que vem, falarei sobre as duas Copas que não vieram, 42 e 46. Tchau! Tchau! Galera, tô de volta! O nosso repórter Roberto Ferreira esteve em Madrid, no Arnold Classic 2011, evento de fisicoturismo, que leva o nome do astro do cinema Arnold Schwarzenegger e ex-fisicoturista. Põe na tela! Vai lá, Bertão! Vai, galera! Vai, Madrid! Aqui foram os caros, met treatment, no qual é o mesmo Brasil Copenhague? Boa vez! Aí você vai ver! Boa vez! one is justinante! Heupskevri Rene e virgem Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri